Qual a importância desse processo eleitoral aqui, dessa consulta pública? A importância é que a consulta pública é um instrumento da democracia participativa e é o momento onde a população pode vir aqui e externar a opinião dela sobre temas relevantes da vida da cidade de Macaé. Tanto a questão da água quanto a passagem do VLT são temas sensíveis que precisam realmente que a população venha aqui expor só o que pensa sobre isso. O que o senhor achou desse processo todo? É a primeira vez que o senhor participa de um processo eleitoral assim? De consulta pública, sim, é a primeira. Achei bem organizado. Seguiu-se mais ou menos o padrão que a justiça eleitoral utiliza nas eleições gerais, tanto municípios quanto nacionais. Achei muito bem organizado, o espaço adequado. E daqui a pouco vai ser iniciada a apuração para a gente saber o que a população expôs a sua vontade. Isso é inédito na justiça eleitoral, uma consulta assim? Olha, assim, na minha, que eu tenha participado, foi a primeira. Evidentemente, outras situações já devem ter ocorrido em outras cidades, outros tipos de consultas públicos, não sei o formato que foi utilizado, mas assim, aqui em Macaé que eu saio que foi a primeira minha experiência. Ok, muito obrigado. De nada, obrigado.